Fala galera, Morsojo de novo na área, e vamos continuar com o Undertale, na verdade eu tenho uma coisa para contar para vocês, mas eu tive que resetar o meu Undertale, porque me falaram que eu tinha bugado o jogo, e daí falaram para eu refazer toda a run do Undertale sem matar os bichos, só trocando ideia com eles, fazer o que realmente a Toril estava me falando para evitar esse bug que está rolando, e foi o que eu fiz, então eu cheguei até o lugar onde a gente estava, a Toril já está lá embaixo esperando a gente, e vamos nessa né mano, meu avô, eu estou, mesma coisa, só que dessa vez o que aconteceu, eu não matei os bichos, a Toril, ah você deseja saber como que volta para casa, não é? Logo a frente tem o fim das ruínas, é uma saída, é a única saída para poder entrar no submundo, alguma coisa assim, e eu vou destruir, ninguém nunca mais vai conseguir entrar ou sair de novo, ou, ninguém vai conseguir sair né, seja uma boa criança e espere lá em cima, não, não quero esperar lá em cima amor, eu quero ir para frente, todo mano que cai aqui, encontra o mesmo destino, eu tenho visto isso de novo e de novo, então, eles vêm, eles vão, eles morrem, e você é uma criança muito ingênua, ah, se você sair das ruínas, eles, Asgore, Asgore, sei lá o que é, Asgore, vai te matar, eu sou a única que te protege aqui, você está entendendo? Vai para o seu quarto, eu não vou para o meu quarto, não tenta me parar, esse é o seu último aviso, venha, venha, ó, é, antes de eu chegar nela, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para me ajudar, porque o canal é novo, então todo tipo de inscrito me ajuda muito, e por que se inscrever no canal? Muitas pessoas me perguntam isso, se inscrever no canal, porque eu faço vídeo de gameplay todo dia, se você curte gameplay, se inscreve no canal, se você não curte gameplay diário, não precisa se inscrever no canal, enfim, é isso. Agora vamos ver aqui com a Torda, o que que eu mudei? Eu não matei nenhum bicho na run, né, eu tive que refazê-la aqui, e, é, eu só conversei com eles, eu não matei ninguém, então vamos ver aqui, ó, é, ah, você quer sair tanto? Você é igual aos outros, só existe uma solução para isso, se provar, prove para mim que você é forte, suficiente para sobreviver, pera, por que que você está olhando para mim como, como se você tivesse visto um fantasma? É, você, hã? Do you know something that I don't, você sabe de algo que eu não sei? Não, isso é impossível. Toriel está bloqueando o caminho, vamos trocar uma ideia com a Toriel. Olha lá, agora ela fala comigo, tá vendo? Na run anterior, ela não estava nem trocando ideia comigo, ela só queria me matar mesmo. É, 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 I thought about telling Toriel that you saw her die. Hã? Você pensou em falar para a Toriel que você viu ela morrer? Mas isso é assustador. Você pode mostrar misericórdia sem lutar ou correr, de qualquer forma, tá bom. É, mano, será que ela me mata? É, para! Caramba, mano. Eu só abanho nessas desgraças. Toriel pretende atacar de novo. Vamos tentar tocar ideia com ela de novo. Você consegue mostrar misericórdia sem correr. Tá, tá. Ela então... Ai, caramba. Então ela... Caramba. Mano, é muito difícil. Morri. Mano, eu achei que a Toriel não me matava, véi. Você não pode dar ainda. Mano, a Toriel me matou, véi. Caramba. Não, não. Pera. Pera. Não. Calma aí. Calma aí. Não é possível. Tá, 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 tá. Vamos só pra frente, né? Porque... Tá, 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 tá. Parece aquele cachorro, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pronto. Vamos tentar sobreviver dessa vez aqui. Pelo amor de Deus, vai. Conversa com ela. Blá, blá, blá. Pera que você viu ela morrer, blá, blá, blá. Tá. Não me mata! É, Toriel... Será que eu já consigo? Não, não consigo. Ah, por... Aqui, quando fica amarelinho, significa que eu consigo dar Sper, aparentemente. Ou um sapo me falou isso. Uuuuh, vamos lá. Caramba, mano. Não dá pra desviar disso. Será que já dá pra dar Sper, não? Tá, vamos tentar conversar de novo. Mano, não me mata, velho, na moralzinha, cara. Cinco... Calma, calma. Vamos, vamos comer aqui. Cadê? Puta, eu não peguei o doce, já comi o doce, não sei, mano. Come esse negócio aqui. Aí, voltou, voltou um pouco de HP. Aí, agora, agora a gente vai conseguir desviar desses. Beleza. Será que já dá pra dar Sper? Não, não sei. Vamos lá, conversar de novo. Mano, eu acho que... Eu acho que eu preciso... Ai, caramba. Ah, morri. Não, não morri. Caramba, foi quase. Vamos tentar dar Sper. Não, aparentemente... Não sei, mano. Tentei dar Sper nela agora, mas... Na moral, velho, tenta dar Sper de novo. Caramba, mano, tá... Ó, Sper de novo. Vamos, Toril. Pelo amor de Deus, me ajuda, mano. Não me mata! Ih, nove. Nove. Não, vou dar Sper de novo. Mano, agora eu vou morrer. Cinco... Quatro... Não, pelo amor de Deus. Come a torta. Vai dar. Mano, esse ataque dela é muito difícil de desviar. Ó lá, mano. Eu tomei de novo. Sper. O que você tá fazendo? Ela perguntou. Eu tô tentando sobreviver, moça. Você tá tentando me matar! Seis. Sper. Ataque é o corra. Mano, eu tô tentando, velho. Eu tô tentando dar Sper nela. É... O que você tá tentando provar com isso? Tô tentando provar com isso que você vai me matar, moça. De novo. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho a faca de brinquedo. E não dá pra comer a faca de brinquedo. É agora, velho. É agora que eu vou morrer. Ai, meu São Gennaro. Deu pra desviar. Toriel. Pelo amor de santa chicória, Toriel. Tenho três. Para de olhar pra mim desse jeito. Toriel! Para de me matar, Toriel. Nossa, eu nem acredito que eu desviai desse. Na moral. Vai embora. Dois de vida. Já era, velho. Já era. Nossa, velho. Eu já tô suando, cara. Pelo amor de Deus. Tá oito graus lá fora e eu tô suando. Nossa, a Toriel tá com uma cara de brava, mano. Aí, aí. Acho que agora, ó. Os ataques dela tão desviando de mim. Agora vai dar, ó. A Toriel tá com uma cara já de... De triste. Acho que agora ela não quer mais me matar. Ó. É. Acho que agora vai, agora vai, agora vai. O que que você vai falar? É... Nossa, a música parou. Calma. Eu sei que você quer ir pra casa, mas... Por favor. Vá pra... Vá pra... Suba as escadas. Eu não consigo nem fugir agora. Eu prometi que eu ia cuidar de você aqui. É... Eu sei que a gente não tem muito, mas... A gente podia... A gente pode ter uma vida boa aqui. Por que que você tá fazendo isso? De ser tão difícil? Por favor, vai... Sobe as escadas lá. Vai lá pra cima. Três pontinhos. Três pontinhos. Patético, não é mesmo? Eu não consigo salvar nem uma criança. Três pontinhos. Reticências. Não, eu entendo. Você só tá triste de tá preso aqui embaixo. As ruínas são bem pequenas uma vez que você se acostuma com elas. Ah... Não, eu não faria bem pra você crescer num lugar desse. Minhas expectativas, minha solidão, meus medos... Pra você, minha criança, eu vou colocar eles de lado. My child. Se você realmente quer deixar as ruínas, eu não vou parar você. Porém... Quando você sair... Por favor, não volte. Gente... Eu espero que você entenda. Oh, carai. Ele... Ai, meu braço. Pelo menos ela não morreu, velho. Eu... Adeus, minha criança. Não, 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 não. Eu não vou subir essa escada, não. Não vai embora. Não, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Cadê ela? Por que que a música parou? Aí, a musiquinha voltou. Ô, mano, que susto, cara. A música me deu uma parada... Sei lá, né, velho? Eu vou dormir aqui. Ah, ela fez essa casa bonita aqui pra... Morso, por favor, acorde. Você é o futuro dos humanos e dos monstros. Tá bom, velho. Oxe. Eu não sei quem é que fala isso, mas tem uma voz mó... Ela não tá aqui. Ela deve tá na cadeira dela, como sempre. Vamos trocar uma ideia com ela. Vamos ver o que que ela fala. Ué. Ué. Ela não tá no quarto dela, ela não tá na cozinha. Eu vou salvar. Ah... Vocês viram que eu voltei pro level 1, né, então? Porque eu não matei nenhum bicho. Mas se você não mata nenhum bicho, aí você não pega level nenhum. Esse quarto aqui ainda tá trancado? Tá. Mano, se ela não tá no quarto dela... Se ela não tá no meu quarto, se ela não tá na cozinha, se ela não tá na sala... Eu consigo ligar pra ela? Ah, que legal. Não dá pra ligar pra ela, é. É, mano, eu não sei o que que é pior, velho. Matar a Toriel, que eu não vou... Eu não mataria ela nem ferrando. Ou... Ela sumir, simplesmente sumir. Ela me deu um abraço, disse pra eu não voltar e... E ela foi embora. Mano, muito triste isso, na moral. O que que a gente tem aqui? Ok. Um longo corredor e a Flowey. Muito inteligente, muito inteligente. Você acha mesmo que você... Hã? Você se acha muito inteligente, não é mesmo? Esse mundo aqui é matar ou ser morto. Então... Você pode jogar pelas próprias regras. É... Poupar uma vida... Hã? Você poupou a vida... De uma só pessoa. Mas... Não haja tão... Egocêntrico. Eu sei o que que você fez. Você matou ela. E ele tá com a cara da... Da Toriel. E daí você voltou. Porque você se arrependeu. Que assustador, mano. É como se ela soubesse. Eu sou ingênuo, eu sou idiota ingênuo. Você acha que eu sou o único que tem esse poder? Você acha que eu sou o único com esse poder? O poder de reorganizar o mundo? Refazer o mundo, sei lá. Puramente pela sua própria determinação? A habilidade de brincar de Deus? A habilidade de salvar? Eu achei que só eu tinha esse poder, mas... Eu não consigo salvar mais. Aparentemente, o seu desejo... Hã? O seu desejo por esse mundo aqui sobrepõe o meu. Bom... Aproveita esse poder enquanto você pode. Eu estarei observando. Que isso, velho? Não, mano. Mas eu não matei ela, velho. Quando eu matei a Toriel... Eu nem salvei. Eu voltei. Eu fechei o jogo. Comecei o save de novo. Não, vamos ver. Ué. Ué. Será que é por isso que a Toriel tinha sumido? Mas eu recentei depois. Eu não sei, mano. Eu não matei nenhum bicho depois. Eu não sei. Eu não sei. Achei muito estranho isso. Olha uma rachadura. Se fizer uma rachadura, sua mãe que atura. Eita, não. Que bolo foi esse? Ok. Uma senhora floresta. É uma floresta infinita, aparentemente. Que isso? Humano? Você... Hã? Como é que é? Você não sabe como cumprimentar um novo parceiro? Vire-se. E... Chacoalhe a minha mão. É. Chacoalhe a minha mão. E aí? Podia mostrar ele, né? Ele é só essa sombra mesmo? Eu acho que eu sei que ele é, mano. Ele é o Sands. Ah, essa musiquinha. Ah, o velho truque do peido na mão. Isso foi muito engraçado. De qualquer forma, você é humano, né? Isso é hilário. Eu sou o Sands. Sands, o esqueleto. É... Eu deveria estar olhando alguns humanos agora, mas você sabe. Eu realmente não ligo de pegar mais ninguém. Meu irmão Papyrus. Papyrus. Papyrus, sei lá. Ele é um caçador de humano fanático. É... Acho que é ele logo ali. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Vamos passar por esse portão aqui. E daí você vai... Hã? É... Meu irmão fez essas barras aqui que estão na ponte muito... muito espaçadas. Dá pra gente passar e não vai parar ninguém. Rápido, vamos se esconder atrás daquela lâmpada convenientemente no formato do seu corpo. Ok. Ah, bem conveniente mesmo. E aí, irmão? You know what's up? E aí, irmão? Faz oito dias e você ainda... Ainda tá recalibrando os seus enigmas. Nossa, mano. Que música é essa, cara? Just hanging around your station. O que você tá fazendo fora da sua estação? O que você tá fazendo? Olhando pra essa lâmpada, ela é muito bonita. Você não quer dar uma olhada? Não, eu não tenho tempo pra isso. E se um humano vier aqui? Eu preciso estar pronto. Eu preciso ser o... I will be the one. I must be the one. Eu preciso ser o número um. Eu quero ser o número um. Eu vou capturar um humano. Então, o grande Papyrus vai... Get the things I truly deserve. Eu vou ter as coisas que eu mereço. Respeito, reconhecimento. Eu finalmente vou conseguir me juntar à guarda real. Pessoas vão me perguntar... Hã? Pessoas vão me pedir pra ser meu amigo. O pé deixaram aqui. Eu vou me banhar nos beijos toda manhã. É. Talvez essa lâmpada possa te ajudar então. Sans! Você não tá ajudando o seu... Esqueleto preguiçoso. Tudo que você faz é sentar e vagabundear. Você é preguiçoso, preguiçoso todo dia. Ei, pega leve. Eu tenho... Eu tenho uma tonelada de trabalho pra fazer hoje. Esqueleto... Que piada, velho. Nossa senhora, velho. Referência. Sans! Ah, qual é, mano? Você tá sorrindo. E eu tô odiando isso. Por que alguém tão foda quanto eu tem que... Hã? Precisa fazer tanta coisa pra ganhar um pouco de reconhecimento. Nossa, isso realmente parece... Hã? Acho que isso tá realmente funcionando pra você, né? Down to the bone. Nossa senhora, de novo o Sans. Meu Deus, Sans. Meu Deus, cara. Uma atrás da outra. Ok, eu vou ir pros meus... Pros meus enigmas. Foi um pouco mais de... Nossa senhora, velho. Ai, meu Deus do céu. É só o trocadilho. Trocadilho que só tem sentido em inglês. Não vai adiantar eu traduzir. Porque vai ficar muito estranho se eu traduzir trocadilhos em inglês pra você. Entendeu? Ok, você pode sair daí agora. Obrigado, Sans. Oh, Sans. Já não trocou uma ideia? Opa, ganhou um arco de mente. Êxodos. Chegamos em Snowdin, sei lá. Que Deus. Ah, você... As piadas em fones. Ah, o que que tá te segurando? Não tem nada pra ter medo. É só uma caverna escura cheia de esqueletos horríveis e monstros. Relaxa. Então... Você... Como que é? Melhor você ir antes que ele volte. Ou você vai ter que ficar aqui escutando minhas piadas em fones. Deixa eu ver se ele fala sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tá bom, Sans. Você vem. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu não consigo mais me esconder atrás do bagulho. Algum tipo de checkpoint. Sei lá. Tem garrafas de ketchup, mostarda e mais umas outras coisas ali. Tá bom. Ei, pera aí. É... Eu odeio te incomodar, mas... Você pode me fazer um favor? Eu estive pensando... Meu irmão... Tá um pouco pra baixo ultimamente. Ele nunca viu um humano antes... Nossa, mano. Ele é um caço humano. Ele nunca viu um humano antes. Qual é? E... Ver você talvez faça o dia dele feliz. Não se preocupe. Ele não é perigoso. Talvez ele até tente ser. Mas... Relaxa que... Não vai dar nada. Tá bom. Vamos lá dar uma olhada no meu irmão. Ó, vamos salvar aqui. Eu tô... Mano, eu tô meio preocupado porque... Cara, aquele bagulho que a Flawy falou, velho. Será que tem alguma coisa ali, velho? Eu... Eu não sei, velho. Enfim. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado quem tá aqui comigo até agora. Não se esquece de se inscrever no canal. Tem gameplay nova todo dia saindo. Se você ativar o sininho, todo dia vai ter uma gameplay nova aparecendo lá pra você. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E uma ótima gameplay a todos. Falou, gente. Até mais. Tchau.